Pessoal, eu tô aqui numa casa de show, antiga casa de show em São José dos Campos. Olha que legal que eu achei aqui. Achei não, eles me mostraram, né? Vou trazer o Gustavo Lima aqui pra mostrar pra ele. Falei pra Silvia, que é dona, não joga fora. É a casa de show. Como que era o nome aqui mesmo, essa casa de show? Era... Pode filmar rapidinho, né? E ali é a parte que era o show, com três ambientes. Que é ali, aqui onde a gente tava. E aqui é onde tinha o show, que daí tava tirando toda a parte acústica. E aí virou um atacadista aqui, entendeu, gente? Muito legal. Enorme. Disse aqui cabia, acho que, cinco mil pessoas. Muito legal, viu? Olha aqui. Gente, que legal. Aqui a entrada, antigamente era Barcelona, depois tinha um outro nome, e depois vale-show. Aqui a entrada, olha. Que legal. Antigo vale-show, que é o São José dos Campos, gente. Olha aqui a entrada. Chique. Olha, gente, aqui é a cozinha. Antiga cozinha, né? Daí agora é uma atacadista aqui. Nossa, não tô nem acreditando que eu tô aqui, gente. Que legal. Chique demais. Vocês se colocaram isso aí. Nossa, foi legal, viu? Barcelona, a vaga lá em cima? É. Legal. Ela está no canal de maternidade, mas a gente gosta de vários assuntos aqui. Hoje eu vim em São José dos Campos, a trabalho. Mas aí teve uma hora que ela foi me mostrar uma casa de show, que eu pedisse que podia gravar. Ela falou, claro, pode. Virou uma atacadista. E antigamente era uma casa de show muito conhecida aqui em São José dos Campos. Depois de Barcelona, depois que foi Calabari e depois Vale Show. E nessa casa de show, já teve show do Gustavo Lima. Anitta, Jorge Matheus, se eu não me engano, tem aqui uma foto de Jorge Matheus. Mas o que me chamou a atenção, o que ela falou, que tem lá um do Gustavo Lima. E aí eu vou mostrar pra vocês agora, tá bom, gente? Muito interessante. Marca o Gustavo Lima, assim, é. Gustavo Lima, hashtag, Gustavo Lima em SJC. Tá bom? Vamos tentar fazer essa hashtag pra ele vir pra cá e aí mostrar pra ele. Eu falei pra ela, guarde isso aqui que eu vou mostrar pra ele, tá bom? Gustavo Lima. Marca aí e quem sabe a gente consegue chegar até ele de alguma forma, porque a internet a gente coloca aqui e atinge muitas pessoas. Alguém conhece, alguém que conhece, 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 conhece. Então, mostra pra ele, mostra pra esposa, sei lá, né, alguém que conhece ele, pra gente conseguir trazer ele pra cá. Eu falei, vamos abrir um HD show, mas ainda não tenho posição pra isso, quem sabe mais pra frente. Vontade eu tenho, mas ainda não tenho, faz-me rir, né? Tá bom, gente? Bora lá ver se começar mais um vlog. Foi muito bom, gente, foi muito bom. É muito bom você sair do ano que você trabalha em outro lugar, você abre a cabeça. É muito bom mesmo. Vale a pena, tá bom? Pessoas maravilhosas, gente. Pessoas, assim, que eu quero estar junto, assim, ah, eu quero estar junto com essa pessoa de tão pra frente que essa, sabe? É isso. Pessoal, estou aqui no Chibata e eu vim comprar aqui um Mickey pro Miguel e algum adesivo do Mickey e mais um livrinho que eu vi aqui. Na verdade, eu vi na loja Mel, porque ele tá meio estranho, assim, meio chorão, sabe? Então, eu vou ver se eu acho alguma coisa aqui pra tentar ver se eu descubro o que ele tá querendo, porque nós estamos... Ai, gente, é difícil quando o seu filho chora, você não sabe o que que é, mas, sabe? Acorda à noite, madrugada, tá? E aí, então, eu tô... Isso aqui agora no Chibata, porque a gente veio esses dias e eu vi que o Mickey, ele gostou. Na loja que eu fui, ele viu o Mickey também gostou. Não sei. Vamos ver se é isso que ele tá querendo, tá? Olha, eles vieram em um lugar aqui com um monte de brinquedo. Chegado o dia das crianças, né? Agora já passou, né? Provavelmente eles vão mudar. É... Chibata aqui em que essa palavra é bem grande, né, gente? Aqui você vai comprar alguma coisa e você não consegue, porque tem muita variedade mesmo. Olha, eu lembro que foi pra cá. O Miguel viu o Mickey e depois a gente voltou, ainda que ele quis ver alguma coisa do Mickey, sabe? Mas o que eu vi foi na loja Melda. Eu fiquei assistindo o vídeo pra ver se eu vi alguma coisa que ele tinha gostado, sabe, gente? É... Não é aqui. Ah, é aqui, ó. É uma coisa aqui, gente. Eu vou levar. Olha, eu não sou de ficar comprando coisa pro meu filho, mas eu vou comprar pra ver se é isso que ele tá querendo. Não sei. Ah, é difícil. Pessoal, peguei esse livro. Eu peguei... Tudo bem, bandido? Peguei esse Mickey. Esse copo. E esse livro aqui de pintar. Que eu não quis comprar, porque eu falei pra ele que pijão. Uma farol. Ó. Então, foi esse aqui do Mickey, que é um saquinho. Esse aqui é de ovo. Peguei esses potinhos. Do Mickey, que ele tinha visto. Peguei esse... Esse que é de fazer sorvete, eu acho. Fórmula pra picolé. Vou dar pra Júlia. E esse daqui, que é uma lixeira, mas eu só uso pra picó. Miguel Vinhas aqui também vou levar. Quanto que é essa lixeirinha aqui? Tá. Quanto que deu tudo? Gente, já saí da loja. Tive bastante presente do Mickey, ó. É aquela loja japonesa, sabe? Não esqueço. Não sei qual é o nogão, não. É... Diceirinha. Pronto, falei. Agora eu vou pegar os brinquedos, que são ali, a moça engolhou pra mim. Miguel ficou doido com esses enfeites aqui do cebolinho, doce franca. Pessoal, tô em casa. Agora é, acho que é 1h10, 1h15, 1h20, ó. Oi, gente. Quem tá aqui comigo, fala oi. Oi, pessoal. Gente, tô em casa e já abri os brinquedos com o Miguel. Peguei carona com a minha mãe, que o meu carro foi arrumar. E ele abriu tudo lá. Achei que era o Mickey. Aí ele falou, Minnie. Eu falei, ai, meu Deus, será que aqui é Minnie? Aí eu peguei um negócio pra Júlia de Minnie, mas é forminha de silicone pra fazer picolé. Ô, filha. Você cai. Você cai. Daí ele... Acabei deixando lá também. Um monte de coisa do Mickey. PJ Mask e mais essas coisas que eu mostrei pra vocês agora há pouco. Gente, tomara que ele fique bem, porque ele tá acordando à noite, chora, chora, chora. Daí depois a minha mãe falou, reza também. Aí rezei pra ele. Minha mãe deu água benta, já joguei a magoinha benta lá nele também, né? Acho que na oração nunca é demais. Infelizmente existe mal. Às vezes a criança vê alguma coisa que ele não sabe falar. Eu já vi uma vez uma história, uma criança que falava assim que é suco preto. E suco preto, sabe o que era? Acho que era suco roxo, suco preto, sei lá. Era coca. Que depois eles não pedem às vezes, sabe? Isso que o Miguel fala. Então a gente tem que ficar de olho mesmo. Eu fiquei pensando em alguma coisa no aniversário que eu fui, que eu deixei ele brincar. E eu não fiquei olhando assim, fiquei olhando de longe, falei pra vocês. Mas é muito assim, a gente fica preocupado com isso. Mas se Deus quiser vai melhorar, né? Chamei uma pessoa pra rezar também. O pessoal fala que é bom pra bezer, cada um tem um pensamento. Mas eu acredito que a criança desconfia de alguma coisa assim. E é isso. Tô certo? Olha o meu brinquedo. Ai, querida. Acabei de limpar o nariz dela com aquela seringa. Tum, tum. Até a babá falou, nossa, como é bom esse negócio que depois fica saindo mais um pouco ainda, sabe? Por meia hora ainda fica escorrendo. Tá escorrendo ela. Gente, olha que carinho que as pessoas têm com a gente. Olha só que lindo. Um pudim com doce. Aqui é da propaganda da empresa, né? Muito legal, né? Muito legal. Tá na minha cozinha, tá? Não lavei a louça ainda, pois tá aqui. Cadê a Julinha? Vamos ver a Júlia. Olha que a minha soga deu com a Júlia, gente. A minha moça tava velha, ela deu uma nova. E ela não costurou, já bem que ela deu mesmo. Obrigada, Sônia. Aqui, filha. Você tá entretinhando aí. Cadê o slime do irmão? Cadê? Pega ali, vamos. Pega pra mamãe, por favor. Ó, vem cá. Vem cá. Cadê? Aqui, ó. Esse. Ó, põe a mãozinha aqui, ó. Quer? Pode pôr a mão. Já é? Pessoal, hoje foi esse dia meio puxado. Agora é quase oito horas da noite já. Na verdade, é oito e três. E acabei de chegar com o Miguel. Ele ficou com a minha sogra. Voltei pro meu serviço pra fazer umas mudanças de layout da loja que eu trabalho. E uma coisa que quem tem comércio tenta fazer uma vez por semana, às vezes eu tô sendo muito otimista, mas tenta visitar outras lojas, concorrentes, outras cidades, sabe? Ninguém precisa saber que você tem loja, né? Se você conhecer a pessoa e a pessoa te receber, igual eu fui recebida hoje lá nessa atacadista, é muito melhor, porque eles mostram tudo. Mas se você não tiver essa oportunidade, vai dentro de uma loja e olha tudo assim, as coisas, vocês vão ver que abre muita cabeça. É muito bom, tá bom? Hashtag fica a dica. Tá bom, gente? Obrigada e até amanhã. Se inscreve no canal, deixa um like que ajuda a gente também e comenta aí se você tem um comércio, que tipo de comércio que você tem. Quem sabe a gente consegue botar alguma figurinha aqui, tá bom? Obrigada, tchau. Gente, só pra finalizar, eu levei o Miguel pra Benzir, que na verdade ela reza pra quebrante e a mulher, uma senhora, ela falou assim, ó, ela falou assim, ó, ela não falou Camilo porque ela não falou meu nome na nossa não, então eu vou mentir que eu não gosto de mentir. Ela falou assim, ó, quebrante e às vezes até pessoas que gostam muito da criança colocam, ela falou. Então se ele não melhorar, daí ele leva pra rezar, eu levei ele logo depois em seguida pra rezar também com uma amiga nossa da família, minha mãe foi junto. O Miguel até dormiu no meio da oração e foi muito bom, sabe? Foi bom pra mim, foi bom pra ele e é isso. Agora sim, estou finalizando, foi um dia bem puxado, tomara que ele fique melhor porque tá fazendo esse choro à noite que nem eu falei pra vocês. Ele se joga no chão, ele faz um... Nossa, gente, só por Deus. Fica nervoso, joga controle, joga carrinho, quer jogar o chiqueiro, puxar o chiqueirinho, misericórdia. Mas se Deus, que é o nome de Jesus, isso acabou. Tá bom? Obrigada. Agora tchau mesmo. E aí